O Grêmio é o primeiro ataque, no início do segundo tempo. Você revelou essa troca de passes do time do Grêmio. Já é o Piffo Everton, que tocou a saída ali do Marcelo Pitol. Você revela em todos os ângulos a tranquilidade do Everton para concluir a bola do Forred do Brasil de pelotas. Muito cedo, muito cedo o Grêmio faz 1 a 0. Acaba abrindo para o Alisson, tem o domínio, de novo para o capitão Maicon. Júmero para dentro, laranja de cabeça, Pitol, vai fazer o favor dentro do Everton. Gol! Gol! Do Grêmio! Alisson! Saiu o Pitol se lamentando, ele fez uma grande defesa na primeira parte da jogada. Você revê aí a cabeçada, a defesa fantástica e depois o Alisson se atrapalhou e no segundo lance tocou para a rede. Os jogadores do Brasil já reclamam ali a posição do Alisson. A cabeçada do Jael, a grande defesa do Pitol, mas depois o Alisson acabou completando no segundo lance. O Grêmio vai fazendo 2 a 0. Vai construindo uma vantagem para decidir o jogo. 2 para o Grêmio, o nome do gol é Alisson. 0 para o Brasil. Entrou na área, vai fazer! Gol! Gol do Grêmio! Everton de novo, o Cebolinha! Sempre por aquele lado, sempre pelo lado esquerdo. Ele recebeu um toque na saída do Pitol, meteu para a rede com tranquilidade. Você revê em todos os ângulos, olha o Jael, olha o Jael! É o Ramiro que vai para a pancada, chutou o Ramiro! Gol do Grêmio! Ramiro! Ramiro! De volta! Uma infelicidade ali do goleiro Marcelo Pitol. Estava sendo traído o goleiro do Brasil, que já fez grandes defensas no jogo. É personagem do campeonato. Mas o Pitol acabou falhando na cobrança do Ramiro. Vamos conferir a cobrança. Ele tentou espalmar, mas não conseguiu. Aí o Ramiro, o baixinho está treinando. Gol do Grêmio! Everton, Cebolinha! Uma jogada típica do Grêmio, de pé em pé. E a bala foi rolada na esquerda para o Everton. Gol que entrou em velocidade para fulminar para dentro do gol do Xavante. Na marca de 50 segundos. Etapa complementar. E o Grêmio está abrindo o marcador aqui na arena para a festa tricolor. Um para o Grêmio. Everton, Cebolinha! Está dando um presente de Páscoa para a galera tricolor. Zero para o Brasil em pelotas. Na área para a gel de cabeça. Voltou Alisson! Errou gol! Gol! Do Grêmio! Alisson! Ele errou no primeiro momento na hora de bater para o gol. Bateu mascado. Chutou mais a grama do que a bola. Mas depois se recuperou porque o Pitol estava caído. E conseguiu bater mesmo no chão para o fundo da rede. Para ampliar a vantagem do Grêmio. Nove minutos na etapa complementar. E o Grêmio está abrindo vantagem. Vamos aqui para as pandas. 2 a 0. Jael para o Everton. Pitol terceiro meteu no laço! Gol! Laço do Everton! No toque magistral do Jael. Jael cruel. Cruel demais! No toque para tirar a zaga do lance. E meter a bola com perfeição. Para o Everton que entrou em velocidade. Escolheu o canto e bateu no canto esquerdo. Aos fiques e o Ramiro. Uma bomba! Gol! Gol! Do Grêmio! Ramiro! Um canhão do meio da rua. E o Marcelo Pitol facilitou. E a bola foi para o fundo da rede. Xavante. Ramiro, 31 minutos na etapa complementar. Aumenta essa vantagem. Agora, 4 a 0 para o Grêmio contra o Brasil. Deu para o Jael. Jael para o Everton para marcar. Gol! 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 Everton! Cebolinha! Grande lançamento do Jael, hein? O Jael deu uma assistência de craque. E Everton entrando pelo lado esquerdo de B. Tocou a bola desviada do goleiro Marcelo Pitol. Um minutinho. Muito cedo. Muito cedo. No primeiro ataque. Na primeira assistência. No primeiro movimento. No primeiro beijo da mulher amada. Ali está Everton. Cebolinha. Por elevação, Jael está lá. Acabeceou. O goleiro pegou. Voltou para o Alisson. Gol! Alisson! Alisson! Gol do Grêmio Alisson! Depois de Jael cabecear. E o goleiro Marcelo Pitol fazendo uma grande defesa no rebote. Alisson todo enrolado. Meteu uma bola para dentro no gol. Nove minutos de partida. 2 a 0. O Grêmio abre vantagem. O Brasil tem. O Brasil tem muita dificuldade para conter o Grêmio. Porque tem apenas 10 homens. Jael. Grande bola no Everton. Bateu. Gol! 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 Outra vez o Cebolinha. Mas outra vez o Jael fez uma jogada estupidamente maravilhosa. Jael cruel com o Brasil de pelotas. Numa crueldade extraordinária. Deixou o Everton na cara do goleiro. Ele meteu no fundo do gol. Que toque espetacular do Jael. E que bela conclusão do Ramiro. Lá vai o baixinho. Correu para a bola. Bateu forte. Gol! Gol! Ramiro! Frangaço de Marcelo Pitol. Frangaço do grande Marcelo Pitol. Ele que foi importante na campanha que trouxe o Brasil até a final do Campeonato Gaúcho. Nos 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol. Desta vez ele fracassa, fracassa rotundamente. E o Grêmio está fazendo 4 a 0. Chute do Ramiro. No meio, Jael. Girou o atacante. A bola é boa. Na cara do gol, Everton! Gol! Gol! Gol do Grêmio! 48 segundos! O ataque faz o cruzamento. O Jael de cabeça e espalmão. O goleiro Alisson! Gol! Gol do Grêmio! Alisson! 9 minutos de jogo no segundo tempo. Trabalha o jogo com o Arthur. Reconstruindo pelo meio. Olha o passe do Jael! Everton! Gol! Gol do Grêmio! O gol foi do Everton. Mas pode entregar para o Jael. Vem Ramiro tomando distância para a cobrança. Partiu Ramiro, bateu para o gol! Gol! Gol do Grêmio! Ramiro cobrando falta. Trazendo a bola. Tentativa pelo meio com o Jael. Jael botou no Cebolinha. Bateu cruzado! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Sem tocar na bola! É assim que o Brasil de pelotas começou a etapa complementar aqui na arena. O Grêmio está abrindo o placar logo cedo. Neste domingo de Páscoa! Com o Everton! O Cebolinha! Toda de novo no Alisson. No bico da grandeira pelo lado direito. Rolou no capita. É o Maicon. Botou no segundo palco. Já é o de cabeça. Salvo pitão no rebote! Gol! Gol! Alisson para o Grêmio! Tem estrela! Tem estrela esse Renato Portaluppi! Botou o Alisson no início do segundo tempo! Na virada de tempos! Alisson! Na primeira ele errou! Mas ele conseguiu! Aos trancos e barrancos! Caído no gramado! Empurrar para o fundo da rede chavante! E o Grêmio está se fazendo valer do fator casa! O Grêmio está mostrando quem é que manda na arena! E vai mostrar no próximo domingo quem manda no Rio Grande do Sul! Alisson! Forma o descontrole na arena! Marcio! Para a sorte nossa respingou tranquila na mão do Marcelo Groi! Grêmio 2 a 0 em formação! Já é o motor de calcanhar! Bateu o golaço! Gol! De Everton para o Grêmio! Se não tem gol do Cruel ele distribui passe para a rapaziada! E esse passe foi digno! Foi digno de Oscar! De calcanhar no meio das canetas do Camilo! Achou o Cebolinha! Que está fazendo a chavantada chorar mais uma vez aqui na arena! É o terceiro do Grêmio! O Grêmio está dando chocolate no domingo de Páscoa! E Everton! É o Ramiro que está posicionado! Tem chumbo grosso! Ainda o Ramiro bateu! Ramiro! Gol! do Grêmio! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio! Pacho dele. Passada, ele matou o goleiro pra fazer o gol. Na largada do segundo tempo. A um minuto e quinze do segundo tempo. Abriu o placar no tricolor. Mais uma vez a bola pra Alisson. Alisson pode preparar o cruzamento pra grande área. Atrasa na frente da área. A jogada é boa pra Jael. Entrou livre. Bateu o goleiro. Só gol. Errou. Entrou. É gol. Gol. O de Alisson para o Grêmio. Alisson. Há uma pressão pra cima do árbitro porque eles querem impedimento. Foi uma jogada de vacilo da defesa do Brasil. Três jogadores do Grêmio chegaram livres na frente do goleiro. E Alisson pegou a sobra do erro do Jael pra fazer o gol. O Grêmio faz dois a zero. E pode estar sagrando esse campeão gaúcho com esse placar que está construindo no primeiro jogo. Cristiano Silva. Outros marcadores, ele busca um espaço. Jogou pra Maicon. Maicon para o Juan. Para o Juan anda, para o Arthur. Arthur tocou no calcanhar. Jael preparou, pintou o gol. Gol do Grêmio. Três para o Grêmio. Everton de novo. Está rebentando com o time do Brasil. Num toque espetacular de calcanhar do Jael. O Cruel matou a defesa do Brasil. De novo deixando na cara do goleiro Everton. Pra fazer três a zero. No segundo tempo, vinte e cinco minutos. O Grêmio está aniquilando. Agora chegamos a trinta e um minutos de jogo. Correu pra bola. Ramiro bateu. O goleiro falhou. Gol! Ramiro! Ramiro! Um foguetaço do Ramiro. E uma falha clamorosa do goleiro Pitol. Ele tentou de munhecas empurrar a bola pra fora. Mas aquela explosão esperada não deu a bola. Passou por entre os braços e foi pra rede. Trinta e dois de jogo. Do segundo tempo. O Grêmio é campeão gaúcho pela cara do resultado. Está pintando agora o toque na frente. Dominou. Jael fez o passe. Está pintando o gol. Olha o gol! Gol! Sabe de quem? É do Grêmio! Everton! Na bola de pé em pé. Chegou no Cebolinha pela esquerda. Ele bate cruzado. Pitol sai, não acha. E a bola está lá dentro. Everton é o nome do gol. Everton marca. O Grêmio sai na frente. Na final do campeonato gaúcho. Será? Oito anos depois o Grêmio pode levantar o carro. Deu pro Vales. Um grande lance. Vai pro levantamento. Faz o passe atrás. Dominando mais. Com cruzamento. Feito já. É o cabeceiro. Defendeu. Voltou. Rebote. Gol! Gol! Sabe de quem? É do Grêmio! Alisson! No rebote de Pitol. Ele chuta a bola já caído pro fundo do gol. E faz uma vantagem considerável para o Grêmio. 2 a 0 sobre o Brasil. Agora o Grêmio com a mão na taça. A menos que o Brasil reaja. 2 a 0 na arena. A decisão é no Bento Freitas. Mas a vantagem está pavimentada. 10 minutos do segundo tempo. 2 pro Grêmio. 0 pro Brasil. Pega essa. Marcelo Pitol. Olha o Grêmio. Olha o Grêmio. O domínio pelo centro. Agora com o Arthur. Entregou na frente pra Jael. Tocou pra Everton. Vai marcar. Bateu. Gol! Gol! Sabe de quem? É do Grêmio! Everton é o nome dele aos 25 minutos do segundo tempo. Impondo a goleada e uma vantagem praticamente intransponível para o Brasil. está pintando o título do Grêmio. Há 8 anos não levantava o caneco no galjão. O Grêmio que ganhou a América, que foi vice-campeão do mundo. Parece que finalmente vai fazer festa em casa. Everton! Atenção! Partiu pra bola. Ramiro disparou. E é gol! Ramiro, 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 num pirusaço do Marcelo Pitol. Ele engoliu uma penosa e aos 31 minutos do segundo tempo, o Grêmio faz 4 a 0. Na Páscoa, o Brasil ganha um chocolate do Grêmio campeão gaúcho 2018.